O povo de Alecate aclama É o ideal que a era do povo reclama Para construir a nossa grande sociedade No clima de compreensão Hoje há sem paração Sem salão, entre o bem e a maldade Nosso clube não se empara E conforme o doutor Nosso clube prestigia O homem trabalhador Nosso clube quer progresso E harmonia social Nosso clube é do povo É o internacional Internacional O povo de Alecate aclama É o ideal que a era do povo reclama Para construir a nossa grande sociedade No clima de compreensão Onde há sem paração Onde há sem paração Os vejam só Entre o bem e a maldade Nosso clube não se empara E conforme o doutor Nosso clube prestigia O homem trabalhador Nosso clube quer progresso E harmonia social Nosso clube é do povo E harmonia social E harmonia social E harmonia social Nosso clube não se empara E conforme o doutor Nosso clube prestigia O homem trabalhador Nosso clube quer progresso E harmonia social Nosso clube é do povo É o internacional La-ya-la-la-la-la-la-la-la-la Lilia-la-la-la-la-la